a caipora mano, é você caipora, ta ai caralho é a caipora mano é a caipora quase pega em mim quase pega em mim dá mais um sinal pra mim caipora fala galerinha, seja bem vindo mais um vídeo de hoje galera e hoje família a gente ta retornando mais uma vez a procura da caipora mais uma vez a gente vai ta relatando família a lenda da caipora e eu estou aqui novamente num local onde eu avistei vários barulhos e vários quebra quebra na mata da famosa caipora então família hoje eu to retornando novamente sozinho só eu e Deus a procura mais uma vez dessa famosa caipora família no dia que eu vim nesse local eu cheguei ouvir barulho né e assovio dessa tão famosa caipora família entendeu foi muito sinistro então é isso ai família queria pedir para todos vocês antes de começar esse vídeo galera deixa bastante like e se você não é inscrito ainda no nosso canal se inscreva e compartilhe família o nosso vídeo galera você que esta curtindo o nosso vídeo ai gosta dos caçadores de lenda deixe bastante comentário entendeu interage com a gente ai nos comentários deixe seu like para fortalecer o nosso canal família então ai vamos rumo aos dois mil inscritos ai família então é isso ai rapaziada vem com a gente ai a procura dessa caipora hoje está completamente silencio a mata entendeu a gente não está ouvindo vai entre barulho de nada e aqui no dia que eu estive aqui estava ventando muito ventando muito né aí bastou chegar neste local começou a ventar bastante né então muita gente vem lá aqui também família que é muitas pessoas passavam aqui antigamente neste local dizem que aqui era só uma varela então família muita gente relata que aqui era só uma varela e muita gente frequentava este local para fazer trabalho de magia negra rituais é tão provável que ainda existe ainda ó algum prato de louco né que o pessoal fazia dava alguns rituais dentro vê que o local aqui tem muita lenda entendeu existe muita lenda mesmo e aqui foi o local que a gente coloquemos que eu coloquei que eu coloquei o fumo e quando eu voltei não estava mais o fumo no local entendeu não estava mais então tudo indica que aí fora vem pegar o fumo né e hoje está completamente silencioso a gente não vê nenhum barulho na mata entendeu no dia que eu vim eu ouvi alguma subiu e hoje nem uma subiu só estava apenas ventando né e hoje família eu vim com uma faca linda muito linda ó é uma faca cigana é uma faca cigana faca muito sinistra entendeu então é um negócio sinistra ué cê viu já comecei a ouvir algum barulho já comecei a ouvir algum barulho sinistra nossa você ouvi isso? nossa a caipora a caipora mano é você caipora ta ai caralho é a caipora mano é a caipora cara eu ia ser picado agora por uma aranha velho cara era caipora apareceu na minha frente família acabei de ser picado na hora que eu vi a a caipora e um besouro eu pisei em cima do besouro e me atacou aqui e me ferrou família ai ó ó ué tá querendo levar aranha então ele me me picou passei por cima ué 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 está agressivo então vamos atrás da caipora é você caipora que está ai? dá um sinal pra gente dá um sinal ué 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 aparece mais uma veia aparece mais uma veia pra mim hein caipora acabei de ouvir família faz um barulho na mata e tudo indica que é caipora e tudo indica que é caipora uuuh 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 uuâ uuuh 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 uuh uuuh Vem aqui assim. Cara, estranho. Vamos embora, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Acabou de jogar um pau. Tô só a pena gravando, Caipora. Acabou de jogar um pau em mim, velho. Tô só a pena gravando. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Caralho, velho. É Caipora, família. Jogou um pau em mim, cara. Quase pega em mim, um pau. Quase pega em mim. Viu? Ainda mais dá um final pra mim, Caipora. Vamos sair daqui. Vai, vai. Cara, Caipora, Man. 100g Porto AveEm Tchau.